Se desce de Goiás pelas oitavas de final, não é Glenda? Olha aí, o jogo tava empatado em 2x2 e o Tupi jogando em casa precisava de mais um gol pra se classificar. Aí olha só, os 44 minutos, Ademilson chutou, reparou ali, olha o massagista! Quando Romildo Fonseca, o massagista da presidência, evitou o gol do Tupi. A bola ainda sobrou e ele fez uma outra defesa, viu? Olha lá, ó! Não deixou o gol letradão, ó! Com os pés, com os pés. Aqui não era o goleiro, era o massagista. Aí ele saiu fugido, olha lá. O pessoal tentou pegar ele, fugiu pro vestiário, impressionante! E só pra constar, na regra, o massagista não faz parte do jogo. Por isso, o resultado foi mantido, o jogo terminou 2x2 e o Aparecidense se classificou pras quartas do final da Série B pra revolta dos jogadores e torcedores do Tupi. Mas que situação ilusitada! Então olha a confusão que ficou ali, a discussão ali em campo, classifica, vale, não vale.